Nada de chuviscos ou ruídos na imagem da TV. A partir de agora vai ser assim na casa de Beatriz Ramos. Legal, foi bem legal mesmo. Nunca ganho nada, né? Ganhar alguma coisa sempre bom. A dona de casa ganhou do programa Seja Digital na Grande São Paulo o kit de TV número 500 mil para receber o sinal digital. Segurando o albombril, mexendo na antena, até conseguir dar um jeito. Assim como Beatriz, 1 milhão 870 mil famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal na maior região metropolitana do país têm direito a receber de graça o kit com antena, conversor e cabos para sintonizar o sinal digital. Muito bom, porque tem gente que não tem condição de comprar, né? Achei bacana. 26% das famílias que receberão o kit gratuitamente já retiraram os equipamentos. Em 40 dias, a imagem nas TVs de 21 milhões e 700 mil moradores da capital paulista e região metropolitana chegará mais nítida e estável. O sinal analógico de TV será desligado em São Paulo e outros 38 municípios no dia 29 de março. Além da melhora significativa da imagem, a entrada em funcionamento da TV digital vai resultar em outro avanço. Segundo a Anatel, parte da faixa de transmissão, ocupada hoje pelo sinal analógico, será usada pelas operadoras de telefonia para aumentar a oferta e a qualidade da internet móvel 4G. Hoje, não somente a quarta geração permite a banda larga, a terceira geração permite também. Então, dos 244 milhões de celulares no Brasil, 75% deles são já utilizados para acesso à banda larga. Além do 4G, a faixa de transmissão da TV analógica também será usada para a migração de rádios AM para FM. Mas, por enquanto, quem vai aproveitar toda essa mudança é quem quer apenas assistir aos programas de TV com imagem e som de melhor qualidade. Tenho certeza que com esse kit vai ficar ótimo. Tenho certeza que com esse kit vai ficar ótimo.